E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Steam E tem jogo para resgatar de graça na Steam, bora conferir? Bora! Aqui no site da GameplayCast tem uma matéria falando sobre o resgate de Company of Heroes 2 no PC Então vamos conferir Aqui na matéria datada de 20 de janeiro de 2022 Fala que o jogo Company of Heroes 2 está de graça para resgatar na Games Together Com ativação na Steam Então bora lá para a plataforma Aqui na Games Together você vai criar uma conta, se você não tiver, você cria uma conta E quando você logar, você vai vir até o seu nome, vai clicar nele, vai vir até Settings E aqui no G2G Connect, você vai vincular a sua conta da Steam Vamos clicar, iniciar a sessão E aí ele vai te pedir um código Ou ele vai enviar para o seu e-mail ou para o seu gerenciador de denhas Vou pedir para ele enviar para o meu e-mail Vamos conferir o e-mail Copia o código Volta aqui na página e cola Prosseguir Pronto, agora está vinculada a minha conta da Steam Vamos para o passo seguinte Uma vez que a conta foi vinculada, você precisa voltar a página de recompensas e procurar e clicar em Banner Então vamos procurar isso Voltando aqui à página da Games Together Vamos clicar aqui nesse ícone de presente, ok? Chegando aqui nós vamos clicar em Company of Heroes 2 E aqui, vinculada a Steam, vamos clicar nele Aqui a gente vai escolher a versão Eu vou escolher esse primeiro aqui Porque o rosto eu não vou entender nada Iniciar a sessão Permitir Agora vamos lá na Steam para ver se o nosso jogo está lá Já aqui na Steam, vamos lá em Biblioteca E aqui está o nosso jogo Company of Heroes 2 Então é só baixar e aproveitar Ok, pessoal? Eu vou deixar todos os links na descrição Se você gostou desse vídeo, dá um joinha Compartilhe e se inscreva no canal Steam! De todo o povo brasileiro O que você gostou desse vídeo? Tchau, tchau.